Hello, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o meu quarto, o meu cantinho, então eu vim fazer um tour pra vocês e eu espero que vocês se sintam à vontade. Vamos lá? Então eu vou começar aqui pelo meu criado mudo. Eu adoro esse criado mudo. Eu mandei fazer numa vidraçaria, eu tinha um criado mudo normal e eu mandei revestir com espelhos e comprei alguns puxadores de acrílico em lojas de artesanato. Essa árvore é do Mercado Livre, ela é parecida com aquela da Imaginário, com florzinhas transparentes. Aqui tem uma vela que eu que fiz, ela é perfumada, fiz com pimenta rosa, logo vai ter um vídeo aí no canal sobre o DIY dessa vela. Uma maison jar, que eu bebo água antes de dormir, e uma caixinha de um relógio que eu ganhei da Guess. Aqui também tem um umidificador, é isso, não é? Umidificador de água, de ar, sei lá o quê. E aqui é a minha cama. Essa cabeceira das casas aí, eu peguei muito barato nela. O modelo dela é o Dana. Os travesseiros são do mesmo conjunto do edridão brinquinho. As almofadas, todas elas, fui eu que fiz. Na verdade, essa daqui eu comprei a capinha e essa daqui também. Agora, essas duas aqui de pelinho, fui eu que fiz. E essa de cetim também. E aqui tem um cobertor de cinza para combinar com a parede. E aqui tem um cobertor de cinza para combinar com a parede. E aqui esses quadrinhos. Esse daqui eu achei a moldura na rua. E aí eu fiz as letrinhas com isopor. Esses dois quadrinhos provençais eu comprei no Mercado Livre. Aquele ali eu pintei de rosa, esse daqui eu deixei branquinho como veio. A cabeça do unicórnio eu fiz com papelão. Eu meio que desenhei o molde, mais ou menos como eu achei na internet. Fiz, pintei e ela ficou assim bonitinha. Aquela letra S eu tinha ganhado e aí eu pintei de prata para combinar. E aquele quadrinho eu já tinha moldura também. E aí eu comprei o livro da Carol Pinheiro, onde veio esse pôster. E aí eu pintei ele, porque ele era amarelo, então não ia combinar com o meu quarto. E eu pintei com as cores do meu quarto e coloquei ele ali. E aí ficou bem bonitinho. Eu adoro essa frase. Aqui a penteadeira. Essa mesa eu acho que eu comprei no Shoptime, ou foi na Mob, não me lembro direito. Essa cadeira era uma cadeira antiga que a gente tinha aqui em casa. Eu comprei um spray azul Tiffany, comprei e passei nela todinha. Aqui tem um tecido daquele mesmo tecido da almofada, cor de rosa, que eu fiz. E eu coloquei aqui para ficar mais confortável. E aqui tem uma leve baguncinha de coisas para cabelo, que eu ainda não arrumei em um lugar definitivo. Aqui também tem várias bagunças de chocolates, porque hoje é domingo de Páscoa. E eu ainda não tenho uma caixa organizadora para colocar todos os produtos, então está assim meio bagunçado provisoriamente. Essa bandeja de perfumes eu comprei em MDF, pintei de branco e colei os glitters, assim, os brilhinhos. É estraza, acho que fala. Whatever. E eu coloquei os meus perfumes. Eu gosto muito de bandeja para colocar perfumes. E eu deixei assim, ficou bem bonitinha. Aqui tem um espelho xinguilingue aí de algum lugar que eu não sei onde eu comprei. Um potinho de acrílico com as maquiagens que eu mais uso, assim, no dia a dia. Eu usei dois copos de vidro riscadinhos, assim, para colocar os meus pincéis. E aqui tem uma caixa de acrílico com joias, bijuterias, que eu mais uso no dia a dia. E eu usei uma caixa de acrílico para colocar os batons que eu também mais uso. E aqui tem uma caixa de acrílico. E aqui tem uma caixa de acrílico. Eu fiz até uma tag aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Era um instante que eu tinha, tinha apenas algumas proteleiras. E eu mandei fazer algumas ripas, assim, de madeira. Pintei de branco e eu mesmo instalei. E ficou, assim, bem bonitinha. Eu adoro ela. Era uma coisa que eu queria muito no meu quarto, deixar os meus sapatos expostos. E aqui tem uma cortina na janela de voal. Eu adoro, acho que deixa o ambiente bem clínico. E o cachorro está sendo desenhado e eu não vou parar de gravar. E deixa o ambiente, assim, bem aconchegante, eu acredito, né? Aqui tem um painel de fotos. Na verdade ele está no tom de verde, mas eu quero ver se depois eu deixo ele branquinho. Eu adoro fotos, então eu deixo muitas delas aqui. Aqui o meu guarda-roupa branquinho básico. E aqui alguns quadrinhos que eu fiz. Fiz uma câmera com papelão, pintei de prata. Esse quadrinho também fui eu que fiz. Esse eu já tinha moldura e fiz um flamingo. E esse aqui também é do Mercado Livre e eu pintei de azul. Aqui essa cômoda. Eu não lembro onde eu comprei. Pode ter sido nas Casbahia ou na Magazine Luiza. Porque nunca haviam mais roupas no meu guarda-roupa. Então eu comprei ela provisoriamente também. Ali tem uma fonte do Juca e a ração dele. Então aqui tem uma velhinha que eu fiz também. Aqui tem uma outra velhinha, só que eu coloquei na latinha. Alguns livros. Esse cactus eu fiz também num potinho de geleia. Essa luminária também já tem um DIY aqui no canal. Ela é com pisca-pisca de Natal. Um copo da Starbucks e um porta-retrato com o Juca. Aqui embaixo eu deixo um Minion. Um gatinho que eu ganhei da minha sogra de vidro. E um cupcake que ela fez pra mim também. Uma foto com o meu namorado. Essa bíblia que já vem comigo faz bem alguns anos. Minha avó me deu de catequese. E uma centinha da Nossa Senhora das Dores. Aqui tem uma beat speaker. Tem mais alguns livros aqui. E a minha TV. Os fios também estão assim, improvisoriamente. Eu tenho que dar um jeito depois pra que isso não fique aparente. Enfim. Minha avó me deu de catequese. 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 E essa parede simples aqui, a gente que fez, na verdade, o tom dela, a gente usou tinta branca de piso e usamos corante preto pra formar esse tom que a gente queria. E como a gente usou a tinta de piso, a cobertura ficou muito boa e ficou um acabamento bem uniforme. Eu espero que vocês tenham gostado. Muita coisa fui eu que fiz, então acho que deu pra dar uma bela economizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like aqui embaixo, me siga nas redes sociais e não esquece de visitar o blog, tá bom? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri